Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você ter uma ideia de como é que a gente fez o teu site aí, como é que ele funciona, tá? É bem simples, eu fiz ele na versão tanto celular, quanto na versão computador, certo? Aqui na versão celular o foco é sempre dar o pedido online, então eu vou encher muitas coisas, não vai ter tudo que tem na versão completa do desktop, porém ele foca direto no pedido online, vocalização, né? Vou clicar aqui em pedido online pra você ver. Ele vem aqui, ó, pedido online, né? O horário de atendimento a gente foca aqui, né, que é somente de terça a domingo, das 18h23, segunda-feira é fechado e entregamos apenas para bairros de Cuiabá, Mato Grosso. Coloquei aqui, confira os bairros atendidos, eu ainda não postei aqui, mas vou postar daqui a pouco, qual é a lista de bairros que atende, certo? Então aqui você pode ver, ó, que ele já mostra o carrinho de compra, já é de cara, eu tinha feito aqui um teste antes, tinha colocado três produtos, um total de 39,46, certo? Aqui eu tenho os submenus do teu cardápio, eu não coloquei todos, eu foquei principalmente em hambúrgueres, né, no teu carro-chefe, porque o site ele tem que ser algo focado, entendeu? Você não pode tirar pra tudo que é lado, como prato de comida, por exemplo, na minha opinião, tá? Então aqui mais pedidos clássicos, eu vou colocar aqui mais pedidos. Eu fiz uma coisa bem legal nesse mais pedidos, eu, como a gente tinha as fotos deles, eu coloquei exatamente aqueles oito lanches que a gente trabalhou, né, que a gente fez uma arte mais bonita, etc e tal. Então todas as páginas aqui, como você pode ver, o foco é a questão do, do, da entrega, perdão. E se você for olhar ali na imagem, eu coloquei um gif, assim, que ele fica movimentando a fumacinha do lanche. Bem legal. Digamos que eu queira aqui, por exemplo, esse Big Calabria aqui, tá? Eu clico uma vez nele, tá? Aqui ele tá carregando ainda. Aí ele vai abrir, então, pra mim, a descrição do lanche, né? Então ele mostra aqui, Max Big Calabria, né, pão de hambúrguer com gilherlin, calabresa, queijo, ovo, bacon, alface, tomate, cebola, papapá. Se eu quiser adicionar algum item, eu não coloquei todos, porque fica, fica estranho, tá? Eu coloquei aqueles que mais o pessoal pede, né, por exemplo, calabresa. E aqui a forma de pagamento, ele tem que informar aqui, então, vai ser cartão ou dinheiro. Eu coloquei aqui, ó, é dinheiro, tá? E troco para 20, tá? E aí ele já, inclusive, calcula automático, ó. Ele já somou ali, ficou 10,99, certo? E aí agora eu vou adicionar o carrinho. Beleza. Então, eu já posso, se eu quiser, finalizar o pedido, né? Ou, digamos que eu queira finalizar o pedido agora, eu venho aqui, ó, finalizar o pedido. Isso. Então, ele vai mostrar aqui para mim o que eu já tinha colocado antes na finalização do pedido. Pera aí, acho que não foi. Finalizar o pedido. Isso. Finalizar o pedido, né? Então, eu tinha colocado aqui um do bobo, do palhaço, shoyu, cheddar. Esses aqui do bolo, do bobo, do palhaço, eles têm adicionais também, por isso que o preço está diferente. Digamos que eu queira tirar um item, eu só aperto no xzinho aqui do lado, que ele já imediatamente tira, né? Ou então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a quantidade. Vou colocar aqui, ó, 3, por exemplo. Ele já calcula automático também. Eu deixei o frete até 3,50, né? O padrão. Beleza. Enviar o pedido. No momento que eu preencher, então, esses itens aqui. Nome, sobrenome, e-mail, telefone. Posso adicionar mais algum tipo de mensagem ao cliente. Endereço, cidade, caixa postal. E aí, aqui, ó. Max, burger, hamburgueria. Atenção. Informe o endereço completo, rua, avenida, número, bairro. Se possível, inclua o ponto de referência. Pedimos com endereço, se comprasse, não serão aceitos. Obrigado. Aqui embaixo, o prazo de entrega dependerá da sua localidade. Pode variar em 30 e 50 minutos. Cobramos taxa de entrega de 3 reais. Vai te pedir. Confira se entregamos para o seu bairro. Obrigado. Tá. Aqui eu vou colocar, então, por exemplo, o Bruno. Monteiro. Aqui. Meu e-mail. 2596699737. Traste. Aqui. O cara vai colocar a rua. Número. Número. E endereço. Enfim. Você entendeu o endereço completo, né? Cidade. Jogar. 70 minutos. 030. 120. Finaliza o pedido. Quando eu clico em finalizar o pedido. Então. Ele vai atingir o e-mail. O novo e-mail que eu criei para vocês. Que é o. Contato. Arroba. Max, burger. Ponto com ponto BR. Certo. E aí ele já vai para a página de agradecimento. Obrigado. Seu pedido será enviado o mais rápido possível. Por favor. Por fazer seu pedido no Max. Obrigado por fazer seu pedido no Max. Eu tenho que organizar isso aqui. Caso tenha alguma dúvida sobre o seu pedido. ou tenha preenchido o seu endereço correto. Ou não tenha preenchido o seu endereço corretamente. Por favor. Entre em contato conosco pelos telefones. E ali estão telefones. Aqui tem o endereço. Aqui o login da Fox. De novo. E então você vai receber um pedido. Eu vou filmar aqui para você. Para você ver. Você vai receber então um e-mail. Está ali ele. Está vendo? Está ali. E aí se eu clicar aqui no e-mail. Para você receber um pedido. Está vendo? Por exemplo isso. Você tem que instalar isso aí no seu computador. Tá? Clica aqui para ver o pedido. Super simples. Então ele já vai abrir. Porque eu já estou logado, né? Ele já abre. Mostra qual pedido. Mostra quem fez o pedido. Certo? Mostra. Detalhe de pagamento não. Porque é pagamento offline. Aqui o endereço. Certo? Aqui então o total. Certo? Perdão. Isso. Isso. E aqui o cliente poderia ter colocado alguma nota. E eu posso conferir então o endereço clicando o mouse em cima. Ou então clicando aqui em ver o mapa. Que aí ele me abre então o Google Maps. E ele já mostra então o ponto. Como eu preenchi aqui errado. Ou então eu posso simplesmente olhar aqui em cima. Certo? Bom. Era isso. Tchau. Tchau. Tchau.